Ô, Jean! Ô, mano, tá uma sujeira aqui atrás! Jean, Jean, vem cá, vem cá, vem cá, pá, todo mundo me faz isso. Tá recebendo. Ah, mano, pô, é um jogo de limpar coisa. O que é isso? Cadê? Ah, ela saiu correndo. Acabou de sair correndo, cara. Sou Lorde negro na limpeza e saiu as ruas ali, tapou o quê? Cara, foi o timing perfeito na minha câmera. Sou limpador de ruas, o primeiro alemão. A ironia do destino me foi sempre confusão. Meu maior melhor amigo já atravessou o chão. E meu carro, limpador, atravessou mais de um milhão. Meu caro, limpador, vou testarar o caminhão. Mega, um animal de escola, tomava de outra dimensão. Sim, sou rica, tá, rec, quebra, barreira do sonho. E o outro universo existirá, o outro é tão bom. E eu mandei isso aí, tudo pro talco. Ah, é, 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 um jogo pra lá. Legal, cara. Então o legal é do talco? Isso, exatamente o que eu falei. Sou limpador de ruas e nenhum judeu me irrita. Só qualquer sou alemão, não quer ser que eu sou das linhas. Se me é mistério, é ótimo, só vou que eu vou limpar. Não se esqueça que o limpador ninguém pode parar. Eu sei que essa mulher feia para não poder entrar. Tenho deveres a cumprir, mas também quero aproveitar. Já gastei todo o meu salário, desfrutando esse lugar. Eu pago a padeia na mão e ela sabe o que pagar pra mim. Eu pago a padeia na mão e ela sabe o que pagar pra mim. Eu pago a padeia na mão e ela sabe o que pagar pra mim. Sou o cantador de ruas e eu me peço de limpar. Fazendo brilhar o asfalto e quem pode me parar? Vou limpar a sua pedra e a pedra do cachorro. Se me importa qual o aumento, o resultado é um gostoso. Alguém me dá coragem, já me fez surpresar. Ele é da primeira marcha, foi isso pra te dar. Se você vai fugir da pedra, a sua água libera. Se você vai fugir da limpeza, sai você gostar. É o rei! Sai com o suco desse. Não sou eu não, Rogério? Não, não. Sai com o suco desse cara, eu falei. Ah, tá. Cadê? O lindo tá aqui. Se liga. O próximo a gente vai limpar esse castelo. Que é a minha Disney, caralho. Eu sou um 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 Aum